Salve, 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 galerinha! Aqui é Rafael Rai, estamos diretamente aqui da Orva, das Pontas das Pedras. E aqui está tudo bem, é só o solzinho que está muito quente. Agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas páginas, curtindo as nossas publicações, curtindo o nosso canal de YouTube Rafael Meira de Oliveira, mostrando ali logo atrás de mim o Rio São Francisco. E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Aqui em Chique Chique está um solzinho, é muito quente, escaldante. Mas mesmo assim a gente continua fazendo as publicações aqui diretamente do Chique Chique da Bahia, mostrando o Rio São Francisco. Estamos aqui na Orla, ou então no Porto das Pedras. E desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Ali está o palco, logo atrás de mim, o palco lá. Eu amo Chique Chique, com os peixinhos, reformado. Aqui tem os quiosques, onde o final de semana aqui enche, lotam. Tem o Boteco do Bolinha, o quiosque da nossa amiga Tânia. Então aqui é Rafael Rai, fazendo as melhores publicações. Diretamente Chique Chique da Bahia, meu patrão. Espero que vocês gostem, adorem das minhas publicações, adorem dos meus vídeos. Mostrando o Rio São Francisco, mostrando algum acontecimento. Mostrando os bairros de Nova Iguira. Mostrando os bairros daqui da nossa cidade. Mostrando o Rio São Francisco, a temperatura aqui está muito quente. Mandar um salve aí para vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal. A todos vocês, meus seguidores fiel que curtem as minhas publicações. Aqui é Chique Chique da Bahia. Solzinho bastante quente. O solzinho bastante escaldante. Mandar um salve aí, um alô aí para o pessoal de Iricê Bahia. Pessoal do Chique Chique, Morro do Chapéu, Feira de Santana, Formosa do Rio Preto, Ondical, Remanso, Pilão Arcado. Itaguaçu da Bahia, Itaguaçu da Bahia, pessoal São Gabriel, pessoal que está em outras regiões. Ibipeba, pessoal que estão em Jacobina, Pernambuco, Ceará, Fortaleza, Sergipe, João Pessoa da Paraíba, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Rio Grande do Sul, Curitiba, Florianópolis, Rondônia, onde vocês estiverem. Grande São Paulo, Osasco, Guarulho, Jornaleste, Oeste de São Paulo. Todos vocês que curtem as minhas publicações. Aqui é Rafael Raio, agradecendo vocês de coração. Continua curtindo aí meu canal de YouTube, Rafael Meira de Oliveira. Quanto mais você manda o joinha, clique e se inscreva, mais publicações vocês vão ouvir. Curta aí nossa página Sertão Nordestino, Comunidade Chique Chique Bahia. E nosso canal de YouTube que é Rafael Meira de Oliveira. Raio, se inscreva, pessoal. Aqui está um sol descaldar, o sol quente. Só tomando um suco gelado, tomando água gelada, né? E tudo de bom para vocês, meu patrão, que estão aí em Luiz Eduardo, Barreira. Tudo de bom para vocês. E 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 tudo de bom para vocês. Obrigado.